Eu li um texto, há dois anos atrás, quando eu fui dar uma palavra no primeiro congresso de mulheres diante do trono, eu escrevi esse texto numa reflexão pessoal e eu queria trazer esse texto de novo porque eu acho ele muito adequado ao tema desse congresso. A mulher do século XXI. Como mulheres do século XXI, nós somos convocadas a usufruir do legado deixado pelo movimento feminista. Estudar, trabalhar e ser bem sucedida neste trabalho, ser independente emocionalmente, financeiramente e sexualmente e resistir ao domínio masculino, ser melhores que os homens e ter os mesmos direitos que eles. Depois da queima de sutiãs, da criação da pílula anticoncepcional e da consequente liberação sexual, vieram o aumento das doenças sexualmente transmissíveis, da prática do aborto e da superficialidade nos relacionamentos que se tornaram descartáveis. A mulher do século XXI tem dupla jornada de trabalho. Muitas, após a amamentação, abrem mão da convivência e da proximidade de seus bebês e delegam aos babás, berçários ou creches a alegria de assistir os primeiros passos, as primeiras palavras e as primeiras experiências de seus filhos. Isso quando não abrem mão da maternidade. Muitas por necessidade absoluta, outras por terem sucumbido a um estilo de vida que compete e ostenta. A mulher do século XXI tem múltiplos parceiros e muitas fazem incursões na promiscuidade. O número de mulheres portadoras do vírus HIV aumentou significativamente. As mulheres eram musas que inspiravam os poetas e hoje são chamadas nas músicas de cachorras popozudas e outros termos imensionáveis usados pelos compositores do nosso tempo, além de serem colocadas no mesmo nível e padrão dos objetos de consumo. A mulher do século XXI sofre violência doméstica e muitas são assassinadas pelos companheiros ou maridos. Ela usa a beleza de suas formas para atrair admiração e aceitação e usa sensualidade como arma de conquista, desconhecendo as densas trevas e influências satânicas que estão atraindo para os seus relacionamentos afetivos. Essa é uma breve reflexão da mulher do século XXI. O apelo que nós recebemos hoje na mídia, os padrões que nos são ditados pelas telenovelas, pelos filmes, pelos seriados, pelas revistas de moda, são o retrato dessa mulher. Mas o Senhor tem outro estilo proposto para as suas filhas. Deus não mudou e o padrão de Deus, como a Deve bem discorreu na sua administração, é elevado. Nós somos feitas por um designer excelente, mulheres de qualidade, de valor inestimável, e isso está nos sendo roubado. Isso está sendo roubado através dos conceitos errados que estão sendo semeados, os valores errados que estão sendo semeados no nosso coração. Mas a palavra de Deus não mudou. Deus não mudou. E os sonhos dele para a mulher nunca foram sonhos de inferioridade, em nenhum nível. Como diz a Deve, nós somos mulheres, eu sou mulher. Quando eu digo isso, significa que eu tenho valor, eu tenho propósito, tenho significado sobre mim. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Provérbios, capítulo 11, Verso 16. Em todo o capítulo, Salomão contrasta o comportamento do justo e o comportamento do ímpio. Depois, com calma, você pode estudar o capítulo inteiro, o capítulo 11 inteiro, e você vai ver o contraste entre a vida e as escolhas do justo e do ímpio. Mas nós vamos destacar hoje, só o versículo 16, do capítulo 11 de Provérbios, que diz assim, a mulher, na minha tradução diz assim, a mulher aprazível guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. Em outra tradução está, a mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. Salomão está propondo esse contraste, ele expõe algo que o justo faz e algo que o ímpio faz. Ele propõe uma comparação. Em outras traduções ainda eu achei, a mulher bondosa guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. O que é guarda? Segundo o dicionário é protege, conserva, preserva, defende. E o que é honra? Conjunto de qualidades morais, entre as quais se salientam a honestidade e a retidão. Sentimento de dignidade, boa reputação. E curiosamente eu achei no dicionário escrito assim, honra, virgindade, antiquado. Estava escrito isso no dicionário. No dicionário que eu consultei, estavam todos esses adjetivos, conjunto de qualidades morais, sentimentos de dignidade, boa reputação. Aí tinha mais um tópico escrito, antiquado, virgindade. E aí a gente percebe como até o dicionário da língua, da nossa língua portuguesa, está sucumbindo a um padrão cultural. Até algo que é definido no dicionário, está sofrendo mudança. Antiquado. Daqui a pouco vai ter sexo masculino, antiquado. Homem do gênero macho, antiquado. Do jeito que as coisas vão. As distorções que estão sofrendo. Mas o Senhor continua chamando a sua igreja e propondo a sua igreja, vida e vida em abundância. E aí a gente olha para esses adjetivos. A mulher graciosa. Protege, conserva, preserva e defende. O conjunto de qualidades morais, entre as quais se alientam a honestidade e a retidão. O sentimento de dignidade, a boa reputação e a virgindade. Para nós continua valendo. Agora eu fui para a graciosa. O que é graciosa? Que desfruta, agradável, educada, gentil, serena, elegante, delicada no trato, amável, afável, agradecida. E por último, que desfruta do favor de alguém. Se você não se encaixou em nenhuma desses adjetivos, você não é educada por enquanto. Você não é gentil. Você não é serena. Você não é elegante. Você não é delicada no trato. Às vezes você pensa assim, não, mas todo mundo é, Helena. Não, não é não. Eu fico olhando para a minha própria história. Recentemente eu me lembrei de um episódio. E eu vi Deus, eu relembrei desse episódio. O Espírito Santo, eu acredito, trouxe a minha memória. Para me trazer esperança. Helena, você está buscando mudança. Tem mudança para acontecer ainda na sua vida. Mas olha, olha para trás e vê o que eu já fiz. Eu já era casada, recém-casada. E eu e meu marido estávamos passeando num parque florestal, perto da nossa casa. E veio uma moça com um cachorro enorme. Lindo. O cachorro devia bater assim na menina. E ele era branco, lindo. Grandão. Aquelas patas grandes. E eu olhei para o cachorro. Meu Deus, o cachorro parece um urso. Aí a menina olhou para mim com aquela cara, né, de... Fica na sua, não pedi sua opinião. E a menina não me falou palavra. Ela não abriu a boca. Eu já era crente, gente. Você vê que a obra do Senhor, ela é grande. E a menina não abriu a boca. Mas o jeito que ela olhou para mim, ela falou. E eu virei para ela, o que que é? O que que é que você está achando ruim? Eu estou elogiando o seu cachorro, menina. E o meu marido, envergonhado, São João. Santo João, envergonhado. Calma, meu bem. Calma, meu bem. Palavra de vida, né? Calma, meu bem. Não, calma nada. Eu só estou elogiando o cachorro. Parece um urso mesmo, bonito para caramba. Mas agora não é esse bonito mais. Meu Deus do céu. E a menina falou uma meia dúzia de impropérios para mim também. E ficou aquele barraco estipulado. Você entra num ônibus lotado. Alguém te cutuca com a sombrinha. Você quase faz a pessoa engolir a sombrinha. Não é assim uma leite. Seu marido chega em casa exausto e fala, bem, de hoje foi difícil. Vem falar de dia difícil comigo. A pia entupiu. Fulano está com febre. Não vem falar de dia difícil comigo, não. É uma leite. Ô, querida. Frita um ovo para mim. Você tem mão? Não. Agora, com os da rua, é outro papo. Aquela história que vocês já conhecem bem, que eu conto sempre. Chega o menino da visita. O filho da visita e pula no seu sofá novo. Você chega para o menino e fala assim, querido, fofinho. Desce bem. Faz dodói. Você cai daí. Faz dodói. Aí o seu filho da mesma idade se empolga, sobe também e começa a pular. Desce daí agora, pivete. Você sabe quanto custou esse sofá. Para as visitas, a gente coloca toalha de renda, copo de cristal. Para os de casa, a gente coloca toalha manchada de massa tomate e copo de requeijão. É ou não é? A gente é fina para os de fora. Quando a gente vai para um acampamento, quando a gente vai para um retiro de mulheres, Aí a gente compra pijama novo. Mas para dormir com o marido, a gente usa camisa do candidato. É osso. É osso. Mas dentro do osso tem a parte macia. E nós somos criadas para sermos macias, delicadas, suaves. Deus tem feito uma obra na minha vida. Vocês podem perceber pelo meu temperamento, que eu não sou um poço de maciez. Eu sou aquela pessoa que vou mais no braço. Mas Deus tem me transformado. E uma evidência da presença do Senhor em nós é a doçura. Eu achei tão interessante uma vez um rapaz. Ele comentou, não foi para eu ouvir. Mas eu acho que o Senhor me permitiu ouvir, para me encorajar a prosseguir. Ele falou com o rapaz assim. A gente conversou um tempo. Eu os recebi na minha casa. Servi para eles um lanche. Eles foram me visitar em Belo Horizonte. E aí eles já tinham tido um tempo comigo no púlpito, na plataforma. Eu estava ministrando. E eles estavam tocando para mim. E aí eles foram a Belo Horizonte participar de um congresso. Eu os recebi na minha casa. E depois daquele tempo ali, eu fui para a cozinha e eu ouvi um sussurrando com o outro. Como é que pode, né? Ela bate tanto no púlpito, mas ela é tão doce. Eu falei assim. Oh Jesus, aleluia Senhor. Glória a Deus. O Senhor está trabalhando. Quando Ele fica em silêncio. É porque está trabalhando. Não desiste gente. Não desiste. Ele vai fazer. Mas a gente tem que se abrir para Ele fazer. Então se você não se enquadra em nenhum desses quadros. Como um dia eu não me enquadrei. Você não é agradável. Você não é educada. Você não é gentil. Você não é serena. Você não é elegante. Você não é delicada no trato. Você não é amável. Você não é afável. Você não é agradecida. Eu quero te contar uma boa nova. Você desfruta do favor de alguém. A graça do Senhor te alcançou. Você é especial para Ele. Ele te comprou por um alto preço. Não há nada que a gente possa fazer que seja capaz de pagar o que Jesus fez na cruz do Calvário. E é pela graça, é por aquilo que o Senhor fez, que hoje nós podemos entrar na presença de Deus e ter acesso a tudo que nos é concedido pela graça e misericórdia de Deus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Embora continue a pressão para a gente se tornar aquilo que Satanás quer, que nós nos tornemos, aquele que habita em nós, nos habilita e nos capacita a ter o melhor de Deus em nossa vida. E às vezes a gente equivocadamente acredita que o melhor de Deus na nossa vida é dinheiro, é fama e poder. E isso não é verdade. O melhor de Deus na nossa vida se manifesta nos nossos relacionamentos interpessoais. Uma pessoa pode ser multimilionária, se ela não tem paz com os seus, ela é infeliz. E uma pessoa pode não ter um tostão no banco, mas se ela vive em harmonia com os seus, ela é uma pessoa feliz. Deus nos chamou para sermos mulheres graciosas, graciosas. Ah, Helena, mas não sei se vai rolar comigo não. Não sei se vai rolar comigo não, porque entendeu? É meu temperamento. Você tem que saber onde que nasceu o problema. Porque ninguém, nenhuma mulher é ríspida por acaso. Não é uma questão de temperamento não. Porque eu sou sanguínea e hemorrágica. Com traços de colérica. Já imaginou essa combinação? E eu tenho visto a bondade e a misericórdia de Deus me cobrindo e me capacitando a ser uma pessoa amável, afável, delicada, educada. Esses dias eu estava na fila da C&A. Teste de paciência. Dez minutos, quinze minutos, vinte minutos. E nenhum barraqueiro apareceu. Porque no Brasil é o seguinte, as coisas não funcionam. Aí chega um barraqueiro. Chega alguém batendo na mesa falando que vai chamar a imprensa. No instantinho tudo se resolve. É assim nos aeroportos, é assim na vida. É assim nas escolas, é assim nas lojas. E eu fiquei pensando, né? Aí o moço que estava perto de mim, que já estava por aqui. Falei assim, pois é. Numa hora dessa, se a gente perde a linha, a gente ainda é mal educado. Exploram da gente e bababá, 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 e aquele homem começou a falar, 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 falar. E eu concordando com ele, é realmente, é verdade, a gente é explorado. Eu concordo, sem concordar com a palavra, mas dentro de mim eu estava concordando com ele. E eu ouvindo aquele homem, porque se aparece um aqui batendo na mesa, sai atendente de não sei aonde. Tinha um caixa, um caixa funcionando, cinco baias, um caixa funcionando, e uma fila com mais de 40 pessoas. Depois de 30 minutos na fila, eu consegui pagar a minha compra. E aí eu fiquei pensando, mais uma vez o Espírito Santo falou comigo, se isso fosse há 15 anos atrás, hein? Se fosse há 15 anos atrás, eu ia chegar e falo, ô minha filha, ô minha filha, escuta, chama outras atendentes. Cadê o gerente dessa loja? Eu fazia passar vergonha de todo mundo. Mas às vezes você está pensando no seu lugar assim, não Helena, mas tem hora que a gente tem que dar o grito mesmo. Tem hora que a gente tem que fazer valer os nossos direitos mesmo. Alguém tem que ser Marta nessa... Alguém tem que ser Marta, alguém tem que fazer alguma coisa para movimentar a coisa aqui, porque senão não vai. O fato é que Jesus tinha sobre ele toda a autoridade. E outro dia eu estava perguntando assim, o Senhor, qual que é o limite? Qual que é o limite que ultrapassaram para o Senhor pegar um porrete e sair, tá, 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 na feira? Nos cambistas, no templo. O que que foi que aconteceu? Porque eu tenho que saber o limite, porque de vez em quando a vontade de eu pegar um porrete e sair também. E o Senhor falou comigo assim, quanto a ti, segue-me. Imite-me, Helena. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis? Descanso para as vossas almas. Tá cansada bem. Tá atribulada, agitada. Nem manso, nem humilde fica desse jeito. Sossega. Aprende do mestre. O nosso padrão, o nosso modelo é Cristo. Nós nos comparamos ao mundo e dizemos, ah, eu tô bem na fita. Eu não me drogo. Eu não me prostituo. Eu não minto. Eu dou meu dízimo. O Senhor quer ir além daquilo que é externo. Além da casca da religiosidade. A gente vem, frequenta a igreja, frequenta as reuniões da igreja. A gente canta louvor. A gente usa o palavreado certo dentro da igreja. A gente fala, sangue de Jesus tem poder, misericórdia, queima ele e tá amarrado. Mas quando você chuta a beirada da mesa, a primeira palavra que vem na sua cabeça é piiii. Isso, na verdade, reflete quem nós realmente somos. Nós conseguimos, por um tempo, ostentar uma imagem de santidade. Nós conseguimos, por um determinado tempo, sustentar um discurso. Mas nós não conseguimos disfarçar, por muito tempo, nossas reações. E a mulher graciosa é essa mulher que recebeu a graça de ser parecida com Jesus. Todas nós já recebemos essa graça. Cristão é seguidor dos ensinamentos de Cristo. E quando você recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador, você recebeu a capacidade de Deus de se tornar, de fé em fé e de glória em glória, até ser dia perfeito, uma mulher melhor. Uma mulher mais amável, uma mulher educada, uma mulher gentil, uma mulher serena. Inclusive, isso é fruto do Espírito, é um dos frutos do Espírito. Benignidade é gentileza. Sabia disso? Benignidade é ser gentil, ser amorosa. E quantas vezes no nosso dia a dia, nós não manifestamos esse estilo celestial nas nossas reações. Como você reage quando alguém marca o lugar e você chega cedo e não tem lugar para sentar? Numa conferência como essa, com muitas mulheres, nós temos a manifestação da carnalidade no nosso meio. Quem está na frente fala, não marque o lugar. Gente, sabe o que é marcar lugar? Olha, presta atenção. Você chegou, você marcou o lugar. Você disse para a sua amiga, não com palavras, pode demorar, pode fazer hora, pode ficar lá fora, pode fazer o que te interessa. Porque o seu lugar está marcado. E aquela pessoa que saiu cedo de casa, que se esforçou para vir mais cedo, se organizou para vir mais cedo, para poder sentar no lugar melhor, ela não tem direito, tá? Você pode vir, vocês acham isso honesto? Vocês acham que Jesus marcaria lugar? Ah, usando bem o exemplo da Dev, eu vou comprar uma bolsa de marca, vai olhar o preço, não tem condição, então viva bem com a sua bolsa da Renner. Mas não, eu vou lá e compro uma cópia. Compra a bolsa pirata. O óculos pirata, uma vez eu comprei um óculos pirata. Eu fui para os Estados Unidos e chegou lá, tinha uns shoppings com uns quiosques, no shopping center. E aí tinha um tanto de óculos, eu passei para ver o óculos, gostei de modelo. Quando eu olhei, Dottigabana. Eu falei, esse negócio deve ser caro, no shopping, nos Estados Unidos, no Dottigabana. Aí o cara falou que não, que não era um Dottigabana da atual coleção. Então que era mais barato. E eu caí no conto do vigário. Que era 10 dólares. Aí eu falei assim, não, 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 então, não é, é imitação. Aí o cara, não, não, é imitação. Primeiro ele veio com outra conversa, depois ele, não, é imitação. Só que é uma imitação legal. É uma imitação legal, porque já é da coleção passada. Esse é o modelo Dottigabana, da coleção passada. Então, para a Dottigabana não interessa mais. Está liberado para copiar. E eu comprei o óculos. Gente, eu usei o óculos duas vezes, eu não tive paz para usar o Dottigabana falso. O Espírito Santo que mora em você, testifica. Se não está testificando em você, está sim. É você que não está dando ouvido. Você fala assim, ah, isso é coisa da minha cabeça. Sua cabeça não produz coisa boa, naturalmente. Nós temos que ter os estímulos do Espírito que habita em nós. Tudo de bom que sai de dentro de nós, é obra do Espírito. Porque a nossa carne milita contra o Espírito. E a nossa vontade faz parte da nossa carne. Eu quero ter esse óculos, eu quero ter, eu quero ter. Não precisa ter, você precisa ter um bom óculos escuro, que vai filtrar a luz solar de fato. Você não precisa de ostentar o que você não tem. Se Deus um dia... Hoje eu tenho um Dottigabana verdadeiro. Passei num aeroporto em Portugal, e tinha uma promoção, estava em liquidação, 70% de desconto. Mesmo assim foi 200 dólares. Mas eu virei para o meu marido e perguntei para ele, meu bem, eu tenho dinheiro. Eu tenho esse dinheiro. Eu posso? Ele pode, meu bem. Pode comprar. Só que agora não tem paz de usar o Dottigabana por outro motivo. O povo olha para o meu Dottigabana e fala assim, hum... Esse negócio de ministério está dando dinheiro, hein? Só Deus sabe, né? Então eu uso onde não vão me julgar, para não provocar o pecado do irmão. Mas eu estou contando isso porque pirataria é roubo. CD pirata, querida, é roubo. Alguém trabalhou, criou, se esforçou, pagou músicos, pagou equipamento caro. Porque para captar uma gravação é caro. Ser ao vivo é mais caro ainda. E você foi lá com seu jeitinho brasileiro, e disse, eu hoje vou me dar bem. E comprou o CD pirata para abençoar o camelô. E já foi provado que o dinheiro que circula na pirataria é o mesmo dinheiro que circula no crime organizado. É roubo. Você tem dinheiro para comprar o sanduíche, mas não tem o dinheiro para comprar o CD original da Alda Célia? Investe numa terra fértil? Você paga a NET ou sei lá qual operadora para assistir um tanto de programa que não presta? Mas na hora de comprar um produto de um servo de Deus, você compra a cópia? E nem que não seja um servo de Deus, usar uma bolsa falsa? Para quem? Para quê? Entra com uma Louis Vuitton falsa no ônibus. A quem que você está enganando? Preocupe-se com a qualidade. Compre uma bolsa boa, que cabe no seu bolso, bonita como você, e caminhe por aí, feliz da vida, porque está paga. É sua. Você comprou a vista. Não endividou o seu marido por causa disso. Pode erguer a cabeça e se sentir feliz com você mesma. Pequenas coisas que a gente vai tolerando, pequenas coisas que a gente vai se tornando semelhante a este século. Eu trabalho fora por quê? Porque eu preciso? Não, porque todo mundo trabalha. Se eu não trabalhar, vão me chamar de acomodada, preguiçosa, vagabunda. Mas você já casou, já teve filhos, seus filhos estão sendo entregues nas creches. Será que é essa a proposta de Deus? Mas todo mundo faz, Helena. Não é porque todo mundo faz que está certo. O padrão de Deus para a gente é como a Deve disse, Deus está levantando a barra. Para nos levar para um lugar mais elevado. Para nos levar a saltos mais elevados. O que adianta o sucesso na sua carreira profissional quando você olha para a sua casa e a sua casa está destruída? Seus filhos estão sendo dizimados. Nenhum sucesso profissional compensa uma família fracassada. E por aí vai, tantas coisas que vão conformando o nosso pensamento. E o apóstolo Paulo disse, não entrem na forma de pensamento deste século. Se vocês querem experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês, vocês vão ter que transformar a sua mente, renovar a sua mente pela verdade de Deus. Todos os dias. Mas quando todo mundo está fazendo, é uma correnteza, numa direção. e o mais fácil é a gente entregar o corpo à correnteza do que nadar na direção contrária. Somos chamados a nadar na direção contrária. Jesus nos chama a ser mansos e humildes num mundo que disputa e ostenta. Jesus nos chama a sermos dóceis, amáveis, afáveis, carinhosas e a usufruir da sua graça. Enquanto o mundo diz que você tem que furar o olho de alguém se você precisar de furar. Que você merece ser feliz, que são as frases que são ostentadas nos para-choques dos caminhões. Você merece ser feliz. E o outro não. Em nome desse hedonismo que rege o nosso século. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Então por isso eu vou pisar na guela de quem tiver que pisar. Eu vou abandonar quem tiver que abandonar. Eu vou desistir do que tiver que desistir para eu ser feliz. E você consegue ser feliz um ano, dois e vai ter o resto da vida para se arrepender. Mulheres, o Senhor está nos chamando para um estilo de vida conforme o padrão de Cristo. Quem quiser Vira após mim Negue-se a si mesmo Quem quiser Me seguir Tome a sua cruz Dia após dia Negue-se a si mesmo Dia após dia Tome a sua cruz Quem quiser Vira após mim Negue-se a si mesmo Quem quiser A sua vida A sua vida A perderá A perderá Quem perder Sua vida Por amor de mim A encontrará Dia após dia Tome a sua cruz Tome a sua cruz A gente acredita Que perder a vida Por amor a Cristo É ser morto Em nome do cristianismo Isso pode ser uma verdade Mas quando Jesus Mas quando Jesus estava querendo dizer Quem achar a sua vida Perdê-la Quem viver Quem viver para atender Quem viver para atender A seus próprios prazeres Quem obedecer cegamente A todas as suas vontades Quem não experimentar Um nível de renúncia E obediência Vai perder Vai perder Sua vida Mas quem perder A sua vida Por amor de mim Ou seja Quem desistir De obedecer A seus próprios desejos Quem desistir De obedecer A seus anseios E aos impulsos Carnais Quem O mundo dizer Ah, fulano Está perdendo a vida Está desperdiçando a vida Não está curtindo a vida Na verdade É esse Que encontrará a vida E Jesus não estava dizendo Só na vida Do céu Na vida do porvir Ele conquistou Vida abundante Para nós usufruirmos De vida abundante Hoje Agora Em obediência A palavra de Deus Tem Abundância de dias E abundância de dias Não são só muitos dias Longevidade Não Mas qualidade dos dias As pessoas vivem hoje Como zumbis Trabalham 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 Correm atrás Do vento Ganham dinheiro Ganham dinheiro Ganham dinheiro E perdem o crescimento Dos filhos Querem dar tudo Para a família E essa família Quem eles querem dar tudo É a que menos tem deles O diabo está enganando Roubando E quando o Senhor Nos propõe Salomão está fazendo Um paralelo aqui Uma comparação Da mulher Graciosa Com o homem Violento A mulher Graciosa Guarda a honra Com o mesmo Afinco Com a mesma Dedicação Com o mesmo Empenho Que o mundo Aí fora Está trabalhando Pelas riquezas E eu quero te perguntar Mulher graciosa Você já é Mulher graciosa Você já é Porque mesmo Como eu disse Se você não tem Nenhuma dessas qualidades ainda Ou você tem umas Não tem outras Umas estão em desenvolvimento Outras não Mesmo que você Ainda esteja sendo Trabalhada Nessa amabilidade Nessa delicadeza No trato Nesse cuidado Nessa delicadeza Nessa educação Você desfruta Do favor De Jesus Cristo Então por isso Você é Graciosa Mas eu quero te dizer Mulher graciosa Você está guardando A honra Você é uma pessoa Que zela Pela Honestidade Pelos bons Princípios Pelas qualidades Morais Pela Retidão Você é uma mulher Que é um referencial De retidão Você está com as suas contas Da Mary Kay em dia Ou você está fugindo Da sua amiga Que você viu aqui No culto que vende Mary Kay Não vou ter que sair Pelo fundo Para não ver a fulana Que eu estou devendo ela Retidão Suas contas Estão pagas Sua vida Sua vida é uma inspiração De honestidade Para os seus filhos Para todos que estão Ao seu redor Você cumpre os horários Porque quando você Caloteia o seu patrão Na hora do almoço Isso é desonestidade Tanto quanto Comprar bolsas CDs DVDs Material pirata Uma mulher De retidão Não marca lugar Uma mulher De retidão Não fura fila Uma mulher De retidão Não abusa Do outro Procurando A própria vantagem Uma mulher Que vive em retidão Não entra Em bate-boca De comadre Não entra Em fofocaiada E maledicências Ai, ficou sabendo Fulana Não Babado Eu vou te contar Para você orar Ainda põe Deus No meio da parada Retidão Honestidade Integridade Fale a verdade Fale a verdade Ah, sabe o que é? Eu não vim ontem Porque eu estava passando mal Alguém já está fazendo Plano aí para amanhã Ih, não fui liberado Amanhã do meu serviço Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar com o meu patrão Que eu estava com cólica Não faça isso Vai pelo caminho da luz Ora Liga para o seu patrão E fala Olha Eu quero trabalhar Outro dia Para pagar o dia de hoje Mas hoje eu preciso Desse dia Me dá o dia de hoje Eu troco com você Eu trabalho Eu faço hora essa Até pagar o dia de hoje Anda na luz Você está guardando O sentimento de dignidade Às vezes A gente pensa assim Ah Ah, dor Ah, vida Ah, ninguém me ama Ninguém me quer Ninguém me chama de meu amor Fulano Fulano não me cumprimentou Ah A pastora passou por mim Nem me olhou Ah O rei dos reis te olha O senhor dos senhores Que está sentado em alto sublime trono Tem um colo para você Para de se fazer de coitadinha Porque você não é Você é filha do rei, mulher Como diz a Edna Moda para mulher elástico Se organiza, mulher Toma posição Mulher graciosa Guarda a honra E a honra é sentimento de dignidade Eu tenho dignidade Porque Jesus morreu por mim Eu tenho dignidade Porque eu carrego a marca do Espírito Santo O selo do Espírito Santo em mim Eu tenho dignidade E eu tenho que honrar esse selo E esse nome que eu carrego Haja o que houver Custe o que custar Como a vida reta Você tem guardado Mulher graciosa Boa reputação O que falam a seu respeito Sempre haverá O que dissemina contendas Maledicências e mentiras Infelizmente Isso se tornou algo Tão grave Nas nossas igrejas brasileiras Que eu não acredito Em tudo que me contam mais Porque via Você ficou sabendo O que fulano fez? Você sabe quanto que fulano cobra? Você sabe o que é O que deixa de fazer? Agora eu falo assim Não sei Não sei Não quero saber Tenho raiva de quem sabe Não quero saber Cada um vai ter que prestar conta De si a Deus Mas não vem me envenenar não Agora, gente Eu sou de um tempo Outro dia eu conversei com um moço Ele falou assim Helena Eu sou de um tempo Que os crentes eram perseguidos Ridicularizados Crente é pobre e feio Era isso que eles diziam A nosso respeito Pobre e feio Crente, pobre e feio Burro Inteligência Deficiente Falta de Ignorante Então o crente no Brasil Nos anos 50, 60 70 Era Crente era Pobre Feio Ignorante Aí nós mudamos Esse quadro A gente agora Todo mundo nos trinques Bem arrumado Fizemos faculdade Pós-graduação Mestrado Pós-doutorado Somos intelectualmente Mais ligados Mais ligados Somos articulados Sabemos nos expressar Sabemos nos vestir E infelizmente Tem muitos que são ricos De um jeito errado Mas ninguém é pobre Mas não Crente não é sinônimo Mais de povo Pobretão Não Ok Mas na época Em que nós éramos conhecidos Como pobres Ignorantes E feios Todo mundo Descia a ripa Falava mal Rejeitava Excluía Mas quando a coisa Estreitava na casa deles Era na casa Dos nossos avós Dos nossos pais Que eles vinham Batiam e falavam Meu primo está em coma Ora por ele Meu casamento está acabando Ora por mim Por favor Põe a mão na minha cabeça E me abençoa Quando a coisa Estreitava na vida do ímpio Ele olhava para o crente E falava Ele é diferente Eu vou lá para Aquilo que tem nele E passar para mim E esse rapaz Chegou para mim E falou Helena Eu sou de um tempo Que os crentes Eram perseguidos Mas era um povo Procurado na hora Da diversidade Na minha rua Tinha o seu Luiz O seu Luiz Era um homem Simples De pouca instrução Mas cheio Do Espírito Santo E um sinônimo De integridade Um homem honesto Quando Todo mundo Passava por problemas Era no seu Luiz Que todo mundo Buscava a fonte Da água Da vida E o Senhor Jesus Falou Aquele que beber Da água Que eu lhe der Nunca mais terá sede Mas o seu interior Fluirão Para a vida eterna O manancial Vai fluir De dentro De você Se você beber Da fonte Da água Da vida Mas a gente Bebe da fonte Da religião Da fonte De frequentar A igreja E por isso Embora a gente Tenha a graça De Deus Embora sejamos Graciosas Porque desfrutamos E temos acessível O favor De Jesus Cristo Não encarnamos O seu caráter Não florescemos O seu caráter Não somos amáveis Não somos gentis Somos amagas Amarguradas Ferinas E ao invés De nossas palavras Produzirem vida Semeiam morte Ao invés De nossas atitudes Atraírem Outros Ao Senhor Jesus Repelem Você vai numa loja Hoje fazer compra Qual a profissão? Pastora Não, para pastora A gente só vende à vista Porque a gente cansou De ganhar calote De pastor Sangue de Jesus Tem a poder Na nossa vida Feche os seus olhos Quem perder a vida Por amor de mim A encontrará Quando nós desistimos De competir Quando nós desistimos De disputas De tirar vantagem Em tudo Certo E colocamos O Senhor No nosso foco De atenção Nós começaremos A usufruir De vida E vida abundante Mulher graciosa O que é que precisa De amadurecer Na sua vida? O que é que falam Sobre você Dentro de casa Um bom lugar Para a gente Desenvolver A nossa reputação É dentro de casa Não adianta Ser uma benção Para as multidões E dentro de casa Eu ser uma farsa Como é que você é mãe? Amável Gentil Delicada No trato Agradecida O Senhor O Senhor Quer nos conduzir Por esse caminho A vida Fica mais leve Quando a gente Começa A viver O padrão De Deus Para nós O fardo O fardo Que nós temos Carregado É porque nós Estamos divididas Entre seguir Um estilo mundano E um estilo divino Você acha Que é possível Tomar um cafezinho Com o diabo E almoçar Com Deus Não tem jeito Não há como servir Dois senhores Você ama Jesus Você entregou Sua vida A Ele Você recebeu A sua graça Mas você Dirige O carro Da sua vida Você continua Com as suas reações Abrutas A chave Da minha Libertação Nasceu Num momento Como esse Minha filha Estava sendo Corrigida Pelo João E ela Fazia um drama Quando ia ser Corrigida Eu já conhecia Aquele ritual Mas o meu pai Não E nós estávamos Na casa Do meu pai E o João Entrou com a Clara Para dentro do quarto Ela tinha uns dois Três aninhos E ela começou A gritar Não Não papai Não papai Eu sabia Que ele não estava Encostando a mão Nela Primeiro ele ia Esperar o show Acontecer Quando ela se acalmasse Ele ia conversar Com ela E explicar Por que da correção Ia dar três varadinhas No bumbum dela Mas eu já sabia Que ela fazia Essa tentativa De dissuadir o pai Todas as vezes Mas meu pai Não sabia E meu pai Interviu E batia na porta E falava Para João Para de judiar Da Clarinha E eu intervi De uma maneira Muito grosseira Eu falei Pai Não se meta Não se meta Na educação Da minha filha A filha é minha E naquela hora Meu pai Ficou assustado Com a minha reação Minha mãe Olhou para mim E falou assim Você não nasceu De novo Ela podia ter me dito Qualquer coisa Menos isso Foi um Tapa na cara Você não nasceu De novo Eu entrei em crise Como que eu não nasci De novo Eu sou crente Eu vou na igreja Eu canto no coral Eu faço teatro Como que eu não nasci De novo Como é que minha mãe Me falou um absurdo Desce Mas aquela pergunta Não saia da minha cabeça E de noite Eu rolava para cá Eu rolava para lá Na cama Eu rolava Eu rolava E o Espírito Santo Trabalhando Quem nasce de novo Cresce Se não seremos Deformados Retardados Tem que nascer E crescer Como acontece No natural Nascer Começar com leitinho Mamadeira Mas depois vem papinha Depois vem arroz E feijão Depois pode comer feijoada E as vezes você está aqui Mulher Você já nasceu Mas está paralisada Deformada Com a sua vida espiritual Ressequida Não vai Não avança Não rompe E foi diante Dessa realidade Dura Do meu próprio coração É que eu fui para o joelho E falei Deus muda a minha vida Eu aceitei o Senhor Na minha vida Deus agora Muda a minha vida Faço o que for preciso Para me tornar Uma pessoa melhor Eu não quero mais Continuar Arrogante Briguenta Invejosa Ríspida Dura Eu não quero mais Continuar assim Porque isso não derrama Jesus E aí começou A quebradeira Porque o Senhor Para plantar algo Ele tem que arrancar O que foi plantado E doeu E foi difícil Mas valeu a pena A obra não está terminada Mas as paredes Vão crescendo De uma forma saudável E cada dia O Senhor estabelece Um tijolo Até o dia Que eu vou vê-lo Face a face E serei como ele é Um abrir e fechar De olhos Mas até lá Eu quero Tudo que a vida De Jesus Derramada na cruz Disponibiliza Para mim hoje Agora Eu gostaria De chamar você Mais uma vez Ao altar Você que aceitou Jesus Ama Jesus Trabalha no ministério Mas tem vivido Mas tem vivido Dividida Entre o estilo De vida Proposto por Deus O estilo de vida Que o mundo propõe Você continua Competindo Você continua Buscando ser aprovado Pelas coisas Que você tem Você continua Resistindo A voz de Deus Que as vezes fala Larga isso Larga isso Abandona isso E você não consegue Largar Você é graciosa Porque você Desfruta do favor De alguém Mas você Mesmo já caminhando Com Jesus Há um tempo Não se tornou Mais amável Não se tornou De fácil relacionamento Você não se tornou Mais dócil Mais flexível Mais mansa Mais tratável Você é dura Difícil Convivência Muitos atritos Vem ao altar Diante do Senhor E deixa aos pés dele Esse fardo Inscreva-se